E aí pessoal, são mais vídeos do Detonado Nascar Runway E a corrida de hoje é Círculos Minimums Essa corrida é num coliseu que você vai pilotar Então, o mapa da corrida é um círculo A corrida é um círculo Olha lá, o coliseu ali O leg desgraçado Olha lá, olha o mapa da corrida É um círculo Tá vendo? Essa porcaria tá num leg desgraçado no começo Da raiva Ah, Flapp justa tá com um Eu preciso nem falar, né? Que aí não tem... Não tem... Eita, a Fertacá tá voando Não tem nenhum atalho, né? A pista só é um círculo Ah, eu já vou mandar uma primeira volta já Rapidinho O engraçado é que eu escuto torcida E eu vejo na arquibancada e não tem ninguém Mas é o mais engraçado Mas é o mais engraçado Daqui a pouco eu olho e só vejo o carro amarelo voando ali Ele não para, ele não quer ficar parado com ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jogarão Ah, e já, tô na última volta já Ah, e já tô na última volta já Agora é que eu vi Bem pessoal, esse vídeo fica por aqui, obrigado por assistirem, até o próximo vídeo pessoal E o próximo vídeo é o último vídeo do detonado Nascar Rambam É, já tá acabando Bem pessoal, tchau tchau pessoal